E aí, aqui é o Zangado, quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017, estamos quase na fase do hoje é o novo dia de um novo tempo. Jovens, hoje lhes trago Gang Beasts. É vídeo pra rir, porque esse jogo se trata de um multiplayer competitivo, onde bonecos desossados com uma jogabilidade horrenda lutam pra se manter dentro de uma arena, que em alguns casos começa a desmoronar, então sem mais delongas, bora lá, sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então deixa rolar, eu estou aqui na tela de custom, não tem muita opção, né velho, a gente pode colocar umas vozesinhas lá, mexendo umas roupitinhas e simbora. E começou! Bom, cá estou eu, eu sei que vocês não vão entender nada, eu também não estava entendendo nada no começo, eu estou ali no chão amarelinho, e como que eu vou explicar isso pra vocês? Eu posso andar, eu posso pular, aí eu posso segurar com o braço esquerdo, segurar com o braço direito, e eu posso levantar algumas coisas, dar uma cabeçada e dar um chute, uma cabeçada horrível e um chute pior ainda. Eu estou aqui, todo mundo caiu já, você viu que eu não fiz praticamente nada, e o cara está ali, eu estou esperando. Basicamente só pode ficar um na arena pra vencer. Ó, o cara vai tentar vir aqui, vamos ver se ele consegue. E aí a gente tem que bater, aí, aqui ó, a gente vai pra cima, toma isso, toma, aí ó, caiu, aí você segura, levanta e joga fora, e não, não, mas vocês não, nossa, eu estava abusando do carinho, solta, ganhei, fui nocauteado, mas ganhei, bati a cara no chão, desmaiei, mas tá tudo bem, vocês conseguirem entender ou não? Ah, o cara ganhou também, ó. Sai, 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 sai. Vou dar uma volta aqui, pra tentar ser o elemento surpresa. A gente pode jogar cada um por si, ou pode jogar em times. É tão zoado, mas tão zoado, que fica divertido. Ô, os cara... Morreu. Vai cair. Não, não, não! Droga! O ideal é você nocautear o carinha, porque quando você nocauteia, o cara fica apagado por alguns segundos, entendeu? E aí você pode levantar e tentar jogar, e ele fica tentando acordar nesse meio tempo, pra, às vezes, puxar você junto. Uma coisa que é chata é tipo aquele carinha ali embaixo, ó. Tem caras que não participam da luta, ficam só isoladinhos, assim, esperando tudo acontecer pra ser oportunista. Aquele cara vai ganhar. Quer ver? Aí, ó. Ele ganhou e não fez nada. Não matou ninguém e ganhou. Ai, ai! Sai! Sai! Me solta! Eu nem sei onde eu tô. Me solta! Me solta! Eu tô segurando no... Aldora aqui mesmo. Sai! Sai! Espera! A câmera também não ajuda. Espera! Espera! Ai! Que agonia! Aê, consegui. Aquele cara... Aquele azulzinho se matou. E não pensa que o cara é ruim por se matar, não. É que a jogabilidade... Nossa senhora, mano. Você faz mesmo cagada sem querer fazer. Ah, eu tô ficando preso entre o canto aqui. Vai cair, vai cair, vai cair os dois, vai cair os dois. Ah, o jeito é esperar e comemorar aqui. Vai cair. Ganhei! Vixi. Ai, todo mundo bateu a cabeça em todo mundo. Não, 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 seu idiota, não! Morri ou não? Tô segurando? Tô segurando? Não! É partida de três. Se eu ganhar mais uma, acaba. Enquanto alguém não ganhar três, vai tendo mais uma partida. Mais uma partida. Olha o cara nocauteado, escorregando. Tem um botão pra você acordar quando você é nocauteado. Sai, sai! E ah, uma outra coisa, um aviso, né? Ontem o tio tinha avisado no vídeo do Star Wars que ia tuitar uma chave do Players Unknown pro Xbox. Aí ganhou, cara. Gatinho Lilás ganhou. Acho que foi a primeira dele, né? Foi, foi a primeira. Calma, calma. Agora é na fase do incinerador. Sai, 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 sai! Então, o que eu tava falando? Ontem o tio tweetou, avisou no vídeo do Star Wars que ia tuitar uma chave do Players Unknown pro Xbox One. Tweetou. Hoje. Não, 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 não! Não, não, não! Não! Sai! Nossa senhora, eu voei mesmo! Vai pro, vai pro, vai, 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 vai! Ai, droga! Não, 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 não! Vocês se lembram que o tio fez o vídeo do LA Noir remasterizado aqui pra vocês? Então hoje, às 23 horas, eu vou tuitar uma chave do LA Noir para o PlayStation 4. Ontem foi Xbox One, hoje PlayStation 4. Cai no fogo! Droga! Sai, Sonic! Sai! Sai, Sonic! Sai, sai! Aí, levantei. Sai! Sai, sai! Me solta! Solta! Me solta! Aí! Como eu falei, de ontem até o dia 25, até o Natal, todo dia, uma chave de algum jogo no Twitter, em horários diferentes. Os horários são divulgados nos vídeos, tá? No! 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 Well, no! 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 et ان Tô dando uma volta aqui Porque sempre tem um oportunista, né? Como eu falei Esse gatinho roxo, tô com raiva dele, mano Joga esse cara pro... Ai, droga! Mano, se esse gatinho roxo ganhar Que raiva, viu? Vamos, Sonic Vamos, Sonic Quem ganhou? Ah, o Sonic ganhou Você mesmo, seu roxinho barra rosa Vem cá Seu oportunista Vem cá Vai 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 Droga Um braço fica segurando a parede Vai lá pra... Que bagunça Nossa, o Marshmallowzinho ficou preso ali no meio dos canos Não, não, não Não, não me solta Agora o vermelhinho também ficou... Não, o vermelhinho saiu Não, solta minha capa Solta minha capa Tem uns polígonos estourando aí também Vocês viram, né? Sai Aí Aí, nocauteou todo mundo Vai Ah, mas que... Não, não Me solta Sai Nossa, pra acertar uma cabeça Aí, bateu a cabeça sozinho Aí, nocauteou Me larga Não, não Não Acorda Aí Errou, trouxa Aí Falta 30 segundos pra acabar E o Marshmallow não saiu dali Essa luta ficou condenada Com aquele cara preso ali Porque ele não tá tentando sair, entendeu? Ele tá só ali pra ver se todo mundo morre Que aí ele ganha 15 segundos 10 segundos Aí, caiu 2 Ah, mas não tem jeito com aquele cara preso ali Aí, deu empate Ninguém ganhou Estrela Vai, vai, vai Sai, 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 sai Sai, sai Vou pegar aquele roxinho Vai Vai Vai, vai pra lá Isso Isso, morre aí Morre aí Não, não, não Sonic, seu Aí Consegue nem sair dali, ó Seu inútil Vai vir o metrô Vai vir o metrô Vai vir o metrô Vai vir o metrô Vem aqui Vai, verdinho Não Matei todo mundo, cara Vem aqui Vem aqui Vai pra lá Não, não Não me puxa Jun As vezes você vai jogar O cara te puxa Agora eu tô preso aqui Sai pra lá Aí Ai, droga Me nocauteou Solta minha capa Solta minha capa Não, o que que eu fiz? Ai, ai Tô na hélice Não Eu tô vivo? Não Nossa, vermelhinho O que que ele fez ali? Agora eu tenho que ficar atento com o Sonic Porque eu e ele podemos vencer a luta aqui Tem que jogar o Sonic fora Não, 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 não Não Ai Me solta Nossa, eu vivo nocauteado aqui Vem aqui Vai Pra Não Ai, bati a cabeça no chão Esmaiei Ah, dois contra um não, né Pera aí Ai, bati a cara Eu tô bom pra bater a cara no chão, velho Me larga Ai Ai Aí Aí, vou morrer Otário, eu tô vivo Não Sai Ah, fica difícil Dois contra um fica difícil Os caras ficaram determinados em me jogar fora Olha aí Dá nocauteado de novo Ô, senhor vermelhinho Você fica esperto que o azul pode ganhar também, né Isso, isso Vai no azul Ah Luta vocês dois Mas que Ai Consegui, idiotas Ai Agora eu morri Aê O azulzinho se matou Quase Quase todo mundo com dois Ai Bati cabeça, cabeça Não, não Não, 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 não Morri? Como que mexe com essa câmera aqui? Ah Nossa Ajudou muito Ah Ah Tô escondido Aqui, olha aquele verde pendurado ali Tá vindo uma placa ali, ó Vai pegar o vermelhinho Ah não, ele abaixou Ele abaixou ou morreu, sei lá Se não for eu Se não for eu, tem que ser o verdinho O azulzinho não pode ganhar Câmera Ajuda O vermelho tá vivo ainda Não consigo ver nada O vermelho caiu Eu acho que eu Eu acho que eu Eu acho que eu Caramba A camerazinha, mano Nem sei onde eu tô Ah, tô ali Ah, tô ali Mais um pouquinho Outro pezinho Outro pezinho Aê Vem verdinho Achou que ia ganhar Não sem lutar Papai Não sem lutar Vem Vem aqui Aê, veio Bora Aê, ganhei Três Bom, jovens Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou de avaliar Se você viu comentar E se gostou E não tá no canal Se inscreve aí Um abraço pra vocês Tudo de melhor sempre Muito obrigado por tudo A gente se vê amanhã Não esquece, hein Tweet hoje 23 horas Horário de Brasília Chave Elei no ar Remasterizado Playstation 4 Valeu Falou e até Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho